que estão chegando aí, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aqueles que ainda vão ver no gravado, Senhor, vai de encontro essas vidas agora, em nome de Jesus, Espírito Santo, quero te pedir neste momento, Pai, que tu esteja na frente, meu Deus e meu Pai, de cada um que está aqui, Senhor, que vai chegar aqui, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, alcança, meu Deus e meu Pai, esse amado irmão, essa amada irmã, que vai chegar aqui nesta tarde, e que já está aqui nesta tarde, a nossa irmã Sueli, também que está aqui, a nossa irmã Taiane, a Pai do Senhor Jesus, em nome de Jesus, seja bem-vinda, em nome de Jesus, glórias a Deus, e também, meu Deus e meu Pai, Taiane Macedo, que Deus te abençoe, e o nosso irmão, Senhor, Jurandir Gomes, que Deus te abençoe, meu Deus, vai abençoando cada um que está aqui nesta tarde, e aqueles que vão chegar nesta tarde ainda, Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, e é no nome de Jesus que nós entregamos a vida, Senhor, de cada um que está aqui, Pai. Vai de encontro agora, meu Deus e meu Pai, a nossa irmã Sueli Fernandes, a nossa irmã Maribel, Senhor, a visita à vida dela, à família dela, alcança agora, dando vitória, trazendo livramento, jogando por terra, toda a barreira, visita os parentes, meu Deus, de perto e de longe, alcança a família dela, lá do outro lado também, Senhor, do Rio Grande do Sul, alcança aquele povo, meu Deus, Senhor, que foi ali, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, no Teu nome, a poder para visitar todas as famílias, Senhor. Vai repreendendo, meu Deus, toda a obra do mal. Pai, eu quero Te pedir nesse momento, Senhor, que Tu vai de encontro a minha família também. Quero orar pelo meu esposo nesse momento, meu Deus, que Tu venha dar vitória, livramento, proteção, pelo meu filho Renato Davi, que Tu venha dar vitória, livramento, proteção e cura, em nome de Jesus, que todo o mal seja repreendido, em nome de Jesus. Pai, venha repreender toda a fúria do inimigo, todo o levante, tudo o que não provém de Ti, Senhor. Neste momento, eu quero orar, meu Deus e meu Pai, por todos aqueles, meu Deus e meu Pai, que estão aqui, por todas as famílias, do Brasil e do mundo, Senhor. Aqueles que estão necessitando, aqueles que estão precisando de um milagre, e nós estamos iniciando esta live, é porque nós acreditamos, Senhor, nas Curas respostas, que todo o mal, que toda a fúria, que todo o levante, venha a ser repreendido, em nome de Jesus. Pai, eu Te peço nesse momento, Senhor, entre com salvação, com libertação, em nome de Jesus. Pai, visita a nossa irmã Rosa, em nome de Jesus, dás a vitória, o Teu livramento e a Tua proteção. Pai, alcança neste momento, meu Deus e meu Pai, ó Espírito Santo da verdade, alcança a Rosiane, alcança o Edinaldo, alcança a Hilary Vitória, alcança a Emanuele, alcança, meu Deus, Eloá, que fez, que completou mais um ano de vida ontem, alcança, meu Deus e meu Pai, o Heitor, alcança o Richard, dando o Teu livramento e a Tua proteção, para esta família. Pai, visita agora neste momento, Raquel, Senhor, visita neste momento, meu Deus, a Isabele, dás o Teu livramento e saúde para aquela jovem, que todo espírito de enfermidade seja repreendido em nome de Jesus. Alcança aquela vida, meu Senhor, em nome de Jesus, e dás o Teu livramento para a glória, o Teu nome santo, que todo o mal, que toda a investida do inimigo, Senhor, venha a ser repreendida em nome de Jesus. Pai, eu quero Te pedir neste momento, meu Deus e meu Pai, que Tu venha alcançar essas vidas e venha repreender todo o mal. Em nome de Jesus, Pai querido, Pai de amor, eu quero Te pedir agora, meu Senhor, que Tu vá jogando por terra toda a obra ao contrário, toda a obra negativa, pelo poder e autoridade, que é no Teu sangue precioso. Venha, meu Deus e meu Pai, repreender e dar a vitória, Senhor. Dás a vitória e o livramento, a cura para aqueles que estão enfermos, a libertação para aqueles que precisam receber de Ti a libertação. Porque, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como a Tua palavra também diz, meu Deus e meu Pai, que tudo o que nós pedirmos na oração, se nós crermos, nós receberemos. Ó, meu Deus e meu Pai, é no Teu nome que nós oramos, é no Teu nome, Senhor, que nós clamamos, que nós suplicamos por essas vidas que estão enfermas, que estão precisando, Senhor, de um milagre. E nesta tarde, eu oro, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, dás a vitória, Pai, para todos aqueles que estão aqui, Senhor. E para todos aqueles, meu Deus e meu Pai, que vão chegar nesta tarde, em nome de Jesus. Amém.